Uma música mais antiga Uma música mais antiga Vai produzir De pé ou sentado, Paulinho? E a compra E aqui tá escuro, né? Tá escuro aqui, Sérgio Primeiro... Uma música minha? É Desculpa, desculpa, saí agora Depois de volta, saí aí Tá Uma música minha ou pode ser uma música? Do Carreiro? Do Carreiro E tem mulher que namora o que vem do empagador E quem tem a roça amada o que chama, que jeito Ouviu, eu arranjo a teu lugar E a sogra aí Queira, 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 queira Queira, 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 queira E os céus não quebraram Oh, trechado A ilha de uma rosa que eu ganho aqui no futuro E na dança e linda de São Paulo, meu orgulho Pai, eu não nasci, sou eu e lá no chão das roxinhas Paulista, ninguém com testão, meu filho não me brilha Quero recalhar de peito pra fazer outra razinha Eu acho a tua parte O estado do que há, o seu pagode está chegando O Brasil é o inimigo, o Brasil é o sol Eu já não falo de ser o seu olhar Eu já não falo de ser o seu olhar Eu já não falo de ser o seu olhar Eu já não falo de ser o seu olhar Mas aquela música do gaúcho Você pega a minha maior e faz Faz de qualquer jeito então Meu amigo é o Paulinho Uma coisa é ser ligeiro E cantando de progresso Eu falo o programa inteiro Porque você tem o dom De tocar ser violino Eu já não falo de ser o céu